Olá pessoal, bom dia. O vídeo que eu vou pôr a seguir não é para todas as pessoas, a maioria das pessoas não vai ter paciência para ver. Daí eu fazer este vídeo introdutório para vocês perceberem o que é que vão ver a seguir. Isto não é publicidade a nada, a não ser eu mostrar o meu percurso, acho que posso chamar percurso com altos e baixos. Do meu peso, nos últimos tempos. Estou aqui coisas gravadas há muito tempo, porque eu por um motivo ou outro não quis publicar antes, porque começava as coisas e desistia. E agora, como já perdi 15 quilos, ainda não estou na minha meta, não tenho meta de número, mas ainda falta, achei que era giro. Nem que sejam outras pessoas gordas como eu, verem isto e volto novamente a dizer, isto não é publicidade, porque para a frente vocês vão pensar que é publicidade. Não é, portanto, só para vos avisar que quem não gostar deste tipo de vídeo, desligue. E se eu tiver realmente mais aceitação, se eu tiver realmente aceitação e o pessoal que quiser ver o resto, eu coloco. Isto é uma introdução, porque eu tenho muita coisa documentada, só que nunca pus, por vergonha, porque desisto sempre. E porque acho que isto não tem nada a ver, é muita exposição da minha parte e eu não gosto de muita exposição. Mas como acho que é para um motivo bom, pode ser que alguém goste de ver. Hoje é o dia 1 do meu treino, estamos a 2 de Outubro, eu já não me mexia desde Abril, engordei que nem uma balofa, mas isso quer dizer, gorda já eu era. Mas durante 6 anos fiz regularmente desporto, ao meu ritmo, ginásio, corrida, fiz uma corrida, uma prova de 10 km, onde não parei, demorei-mora e 18, mas não parei. Também fui a uma prova de 12 km e parei, estava muito calor, da Volkswagen. Fui à Maratona do Porto, fiz a corrida dos 6 km e fui àquela do El Quarto Inglês, que agora não me lembro, que ando sempre no dia 26 de Dezembro. Aí foi a última vez que eu corri e passei muito mal, entretanto regressei ao ginásio e em Abril deixei de ir. Eu não me estava a sentir bem por outros motivos e decidi, precisei mesmo, de fazer um break. E o que é que acontece quando uma gorda, um gordo, faz um break? Como? Não é como compulsivamente, que eu não tenho esse problema. Mas no verão, cervejas, batatas fritas, latos e não mexer. E o que é que aconteceu? Praticamente não tenho roupa que me sirva e eu já não passava por isto há 6 ou 7 anos. E já me está a começar a afetar psicologicamente. Não me estou a sentir bem. Não digo que me isolo, mas há coisas que eu já não me apeteço fazer, nem me apeteço estar com algumas pessoas, porque sinto vergonha daquilo que me tornei. E atenção que não estou nenhum monstro, mas eu não me sinto bem. Aliás, eu realmente, o meu corpo está um bocadinho monstro, porque eu, com o peso que tenho, não costumo ter celulite. E as minhas pernas, eu nunca vi isto assim na minha vida. Bem, isto era uma introdução. Eu hoje fiz aqui um programa, meio programa, porque eu até quando o vi, era de 27 minutos, pensei, opa, isso faço logo hoje. Claro que não, nem consegui acabá-lo. É um programa de iniciação à corrida, que começa com andar, correr, andar, correr, correr depressa, correr mais devagar. Pronto, e como eu já não me mexo há muito tempo, e hoje estou no primeiro dia daquelas coisas chatas que as gajas têm, e eu quando faço desporto no primeiro dia do período, às vezes fico assim com a cabeça um bocadinho azamboada, então já parei. Corri e andei 2,5 km. É pouco, mas é o primeiro dia, acho que já me dá um boost fixe para continuar, e amanhã há mais. Eu sei que isto não são figuras para aparecer, e também não estive a tomar dúvidas sem me limpar. Estive a fazer aqui uns exercícios em casa, hoje não me apeteceu ir correr ou andar para a rua, então eu tenho aqui uma aplicação, escolho sempre a parte dos iniciantes, mas faço sempre 3 ou 4 dias seguidos, abdominais, flexões, eu nunca consegui, faço com os joelhos, agachamentos, e por exemplo, como isto eu escolhi um grau muito inicial, ele tem por exemplo 5 agachamentos, eu faço 20, vou sempre aumentando. A tábua, isto é brasileiro, nós chamamos-nos a prancha, isso é o que me custa mais. Pronto. Ou seja, é o terceiro dia do meu treino, isto aos bocadinhos, vai lá. Epá, estou aqui. Pessoal, hoje foi o meu, talvez, quinto dia, tenho continuado a fazer estes treinos aqui por casa, agora instalei uma aplicação que é o Tabata, acho que está aí na moda, que são exercícios, por exemplo, durante 4 minutos, fazemos, vai, não sei bem, 1 minuto, descansa 10 segundos, depois outro, depois outro, depois outro, ou 30 segundos de exercício em exercício, são 4 minutos seguidos, depois podemos fazer mais, obviamente. Então, fiz, comecei este projetosito, vá, de desengorda, faz hoje uma semana, e aqui nestes exercícios, já noto, obviamente, alguma diferença, as calças, algumas itens não me servem, mas as que me servem já estão mais folgaditas, hoje não me servem uma pizza ao almoço, porque fui preguiçosa e não fui de manhã às compras, não me apeteceu, então não tinha mesmo nada para comer, mas comi ovos mexidos ao pequeno almoço, pronto, nem tudo está estregado, e agora vou comer uma sopinha ao jantar, e pronto, depois dou notícias. Hoje é dia 12 de junho de 19, meu Deus, 2017, e eu decidi fazer este vídeo porque, eu já não sei o que é que é de fazer mais, eu vou tentar resumir, e pensei que filmando, ganhasse mais motivação, ou seja, eu sempre fui gorda, sempre fui pesada, e realmente nas minhas fotografias do liceu, eu vejo-me lindíssima, modéstia à parte, gosto, gostava muito de me ver nas fotografias, e penso assim, e a Mónica pensa a mesma coisa, como é que nós pedíamos dizer que éramos gordas, nós usávamos as camisas para dentro das calças, que é o que estamos sempre a falar, mas eu já nessa altura tinha 72 quilos, sempre fui bastante pesada. Então, há uns anos, talvez há 7, 8 anos, agosto, eu estava numa fase na minha vida, que curiosamente tinha 9, 8, 9 quilos, só, a mais do que o que tenho agora, 8, 9 quilos. Estava na casa dos 3 dígitos, e estava numa fase da minha vida que já não apetecia sair de casa, já não me apetecia encarar certas pessoas, ou quem fosse, que tivesse, por exemplo, andado comigo no liceu, não me apetecia encarar essas pessoas, porque eu sabia que a primeira coisa que eles diziam era porque chegaram-me a dizer, como é que tu deixaste de ficar assim, que é uma coisa que eu era incapaz de dizer a alguém, mas isto lá está, é aquela coisa que as pessoas gordas têm, é como uma pessoa magra, não gosta de ouvir certas coisas e também não as diz a pessoas magras. Um parênteses, eu tenho uma amiga muito magra, é uma amiga de 20 e tal anos, que tenho há 20 e tal anos, e só há poucos anos é que eu percebi que ela não gosta que lhe digam que ela está mais magra. Nunca tinha, no momento que me percebi disso, nunca mais toquei no assunto, porque eu próprio lhe dizia que ela cada vez estava mais magra, e ela não consegue emagrecer. Então, vamos voltar a esse agosto, eu estava sempre, eu gosto muito de estar em casa, mas isolava-me muito, evitava ir à praia, evitava de fazer programas com os meus amigos, hoje, e começo a ver, a descubro, e na segunda da season, o Biggest Loser, na SIC Mulher. E eu começo a ver, e digo para mim, uma arjeneira, que esta não posso dizer aqui, e disse, se estas gajas conseguem, eu também consigo, mas eu lembro-me tão bem, vou dizer, eu disse, caralhos me fodam, que é uma coisa muito feia que se diga, de dizer, mas foi o que eu disse, disse-se muito no Ribatejo, mas se estas gajas conseguem, eu também vou conseguir. Eu estou a oferecer aqui na arjeneira, porque eu lembro-me perfeitamente ter dito isso, e então eu, nesse dia, no dia a seguir, fui à Decathlon, e comprei umas sapatilhas de caminhada. Atenção que eu estava a dizer, se elas conseguem, eu também consigo, porque as duas concorrentes mais leves eram do meu peso. E então, eu, na altura, no verão, eu vou sempre trabalhar para Lisboa, de comboio, chega às 8 da noite, mas mesmo assim, eu calcei as sapatilhas, quando cheguei no dia seguinte, eu fui fazer uma caminhada. Eu já contei esta história muitas vezes, eu andei 20 minutos, depressa, porque eu conto que a mim é sempre depressa, não é? Porque senão não faz nada. Eu caminhei 20 minutos e eu cheguei a casa, eu não conseguia subir as escadas, eu estava toda empenada. Eu sentei-me no sofá a doer-me tudo, eu ainda fico a pensar nisto, como é que é possível? Doer-me tudo e comecei toda dorida. No dia a seguir, mais dorida ficava, ainda estava, chegava às 8 da noite, vinha comer uma sopa, continuei a caminhar, aí já fiz 30 minutos, puta da loucura, mas linha reta. E eu só dizia, mas como é que é possível? Eu lembro-me de chegar a casa, no final dessa, por exemplo, segunda caminhada, eu mal conseguia subir as escadas. Eu sentava-me no sofá e quando parava, eu queria ir à casa de banho, eu queria ir à cozinha, ou mesmo para me despir do equipamento, doía-me tudo. Eu depois comentei com um colega que me perguntava, mas tu alongas? Eu nem sabia o que era alongar, sabia o que era isso. Entretanto, continuei durante 4 meses, fui caminhando, não era todos os dias, mas muitas vezes, mudei a minha alimentação e durante 4 meses perdi 8 quilos. No fim desses 4 meses a caminhar, eu disse para mim, isto já não dá para mim, eu quero ir para a ginástica. Fui para a ginástica, levei, com as caminhadas também puxei a Ana, que vocês conheceram no nosso vídeo de Berlim, depois disse, Ana, isto já não dá para mim, vou para a ginástica, queres vir. Fomos para uma ginástica, que não era num ginásio, eram mesmo umas aulas de ginástica, no primeiro dia senti-me mal, era a pessoa mais gorda que lá estava e não era a mais nova. Continuei, estive lá 4, 5 meses, ia-me esforçando, tinha alguma vergonha no meio daquelas pessoas, mas lá está, como o meu lema é descontração e estupidez natural, eu ia fazer umas coisas como podia. Do final então desses 5 meses, não sei quanto peso perdi, mas disse para mim, está na altura de ir para o ginásio. O mesmo sistema, fui para o ginásio, convenci a Ana, cheguei lá e senti-me mal no primeiro dia, tonturas, eu não sei o que, eu tive que me sentar, andei lá, não me recordo, 4 ou 5 anos, aí depois perdi a peso, encordava, perdia, encordava, e depois passado, não me recordo, 2 anos, eu disse para mim, eu vou começar a correr. Vou começar a correr, vou começar a correr, e o primeiro dia que eu corri foi há 2 anos, em janeiro, um frio, mas uma coisa, por demais, um frio terrível, corri 800 metros, não, acho que foi 1,2 km, foi assim uma coisa, não 1,2 km, é muito, deve ter sido 800 metros que eu corri. Pus uma aplicação no telemóvel, cada dia corriu um bocadinho mais, e tive ali um mês, 3 semanas sozinha, e disse, eu vou para um grupo de corrida. Falei com algumas pessoas, organizadores, e disse, não tenho experiência nenhuma, sou muito pesada, quero ir, lembro-me do primeiro tempo, esse grupo de corrida na altura era pequeno, eu fui, o grupo de iniciação à corrida, éramos 4 ou 5, corri muito, tenho noção que corri muito, e durante esse ano que eu estive nesse grupo de corrida, e a Ana também, éramos sempre as últimas, fomos sempre as mais pesadas, mas nunca desistimos. fizemos, aqui na nossa cidade, há uma corrida muito, muito conhecida, de 10 km, e nós fizemos essa corrida, demorámos 1h18 e 1h20, uma e a outra, eu quando cheguei à meta, eu tenho uma fotografia com um amigo meu, me tirou, eu a pensar que ia super veloz, mas não, não é, não interessa, fiz, nunca parei, nunca parei, nesses 10 km, isso para mim foi um grande feito na minha vida, demorei muito tempo, mas ainda chegou muitas pessoas depois de mim. dentro desse grupo da corrida, ainda fizemos várias provas, que eu era sempre a última, mas não, não ficava triste, porque tinha um grupo de amigos lá, que me apoiava sempre, e eu sabia e sei que, as pessoas se calhar não têm noção, isto não é desculpa, há desportes que para as pessoas gordas, e principalmente que são bem abonadas de airbags, correr é um suplício, custa muito. Eu nunca tive problemas de dertalhos, de joelhos, há quem tenho, eu nunca tive nada disso, mas realmente tenho aqui uma parte da frente que pesa um bocado, e isso é um bocado chato. Entretanto, eu estava a dizer, fizemos algumas provas, e eu ficava quase sempre a última, ou praticamente sempre a última, fiz 6 km na maratona do Porto, os colegas, como deve ser, correram maratona, uns correram 15 km, eu corri os 6 km, mas umas coisinhas assim, e corri a corrida de São Silvestre, que me custou muito, muito mesmo, parei imensas vezes, mas fiz uma coisa que para mim foi a maior prova desportiva, eles riam-se, ou riam-se na altura, porque nós fomos todos uma noite, eu não tenho fé, não acredito em Deus, não acredito sequer que exista um Deus, não acredito nada disso, mas nós organizámos um, eles organizaram um grupo, e eu fui com eles, eu fui a pé a Fátima, portanto, daqui a Fátima, eu não sei se devem ser à volta de 70 e tal km, a pé, eu quando cheguei lá, eu emocionei-me, não foi pela fé, não é? foi por eu ter conseguido, e houve vários colegas nossos, especialistas mesmo na corrida, e todos magros, e alguns desistiram, isso é uma coisa para mim muito importante, e porquê que eu estou a fazer este vídeo? A ver se me motivo, dá um ano para cá, desde que eu cheguei, desde que descobri o Youtube, o Booktube, eu já tentei tudo, eu já tentei 3 ou 5 dietas, eu já tentei correr na rua, caminhar na rua, fazer exercícios do Youtube em casa, fui para o ginásio, desisti daquele ginásio, fui para outro ginásio, fui fazer caminhadas com esse meu grupo de corridas, pelo menos 7 coisas, e eu estou a desistir de todas, todas, não sei o que é que se passa, eu começo as coisas passado, duas semanas eu desisto, e não tem nada a ver com a minha maneira de ser, quem me conhece sabe que eu não sou assim, eu quando meto uma coisa na cabeça, eu sou completamente focus, mas não sei realmente o que é que se passa, e lá está, engordei, desde que tenho o Youtube, eu engordei aí 12 quilos, e vocês podem ver nos meus vídeos de quando eu comecei, eu tinha a cara muito mais magra, e lá está, eu não sei o que é que se passa, e vou tentar mais uma vez, eu ando há 3 semanas a ter, este fim de semana estiquei-me um bocado, ando a ter cuidado com a alimentação, eu nunca tive nenhum distúrbio alimentar, não tenho comportamentos vorazes, mas tenho realmente, como atual, o meu trabalho é sentada, conduzo sentado, sentada claro, conduzir em pé era difícil, e todo o meu trabalho, depois chego a casa, estou sentada, e como não me apetece mexer, não me apetece ir fazer exercício nenhum, eu engordo, e quando fiz essa altura, de fazer exercícios em casa, ou mesmo caminhadas, eu notava logo, eu ao segundo dia notava logo no meu corpo, então, este é um vídeo, se calhar para eu ganhar vergonha na cara, isto não tem a ver com o aspecto, eu estou-me completamente a cagar para isso, senão nem estava, nem fazia vídeos no YouTube com uma camisão de alças, eu cago para isso, tem a ver comigo, eu não me ando a sentir bem, estou novamente a isolar-me, estou a pensar que mais e menos dias está a altura da praia, e eu não me posso ver naqueles biquinis, a roupa está a deixar de me, quer dizer, muita roupa que não me serve, e pronto, este vídeo é mesmo para eu ganhar vergonha na cara. Obrigado.